Olá, eu sou o Anderson Mancera e esse é o console portátil TRIMUI Smart Pro. Bom galerinha, estou aqui com a caixa do TRIMUI Smart Pro, esse console portátil super bacana para um vídeo especial de unboxing e avaliação desse produto que eu recebi da loja MacDIY.com. Aliás, a loja está com uma parceria aqui com o nosso canal e está oferecendo para os nossos seguidores, para os nossos inscritos, um cupom exclusivo que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo. Então o link para você comprar o TRIMUI Smart Pro está aí na descrição juntamente com esse cupom exclusivo e inclusive você tem a opção de comprar o seu console também com essa case de transporte super bacana que eles mandaram aqui para eu mostrar para vocês. Já já eu vou abrir para a gente conferir, mas vamos começar o vídeo fazendo o unboxing do console. Vamos conferir aqui o próprio produto que tem aqui na caixinha os destaques já de cara. Olha só, temos aqui dois joystick analógicos, está aqui bem legal, de alta precisão. Temos aqui um boot super rápido e também uma bateria de longa duração. Temos aqui a tela enorme de 5 polegadas, são 4.96, quase 5 polegadas, com alta definição e tecnologia IPS, ou seja, ângulos de visão perfeitos aí para você jogar. Temos aqui Wi-Fi também, inclusive para você jogar de 2, dá para você jogar online. E temos alto-falantes estéreo na parte frontal, já vocês vão conferir aqui quando a gente mostrar o console. E temos também aqui USB tipo C para você conectar gamepads externos. O modelo está aqui, o TG5040 e vamos abrir a caixa para conferir mais detalhes. Então está lá a caixinha, vamos abrir. Aqui já de cara a gente tem um papelzinho de orientação para você conhecer aqui os principais pontos do console. Está aqui mostrando todos os botões. E aqui do lado a gente tem também um mini tutorial para você fazer o upgrade aqui do sistema do aparelho. Porque a MacDIY já manda uma nova versão do software CrossMix OS, que é um software feito especialmente para o Trimui Smart Pro pela Surwish, com uma tecnologia bem bacana que oferece mais desempenho para os seus jogos e também uma interface super fácil e bonita para você usar. Então está aqui o papelzinho, aqui a gente tem o console. Vamos tirar aqui da embalagem. Olha só, está aqui, já já a gente vai abrir e vamos ver o que vem aqui embaixo do console. Temos aqui um manual mais completinho, aquele papelzinho ali que eu mostrei é só de primeiros passos. E aqui a gente tem um manual mais detalhado com alguns comandos, atalhos para você usar. Tem até um código aqui de programação para você que quer customizar o seu console. Temos aqui também o NetPlay, o jogo online para você também. Então tem vários detalhes aqui. Função, botão de função, já já vocês vão conferir que é personalizável. Então é bem completinho, apesar de ser um manual pequeno, tem muita informação importante aqui para você começar. Aqui está o cabo USB para carregamento. Ele é USB tipo C para ir no console e USB tipo A para você colocar em um adaptador de parede. Importante que seja um adaptador de 5 watts aproximadamente, para você ter carga perfeita para o seu console. E aqui por fim, no final da caixa, a gente tem o cartão de memória que a MacDIY manda juntamente com o console. Isso aqui você pode escolher. Eu escolhi o de 128 GB, que é o que tem mais jogos, mas eles têm outras opções disponíveis. E está aqui, é um cartão de boa qualidade, um cartão da SanDisk, original de 128 GB de armazenamento, que traz não só um monte de jogos, são mais de 10 mil jogos aqui nesse cartãozinho, mas também o novo sistema CrossMix OS, que já já a gente vai conferir. Então vou tirar aqui o cartãozinho, a gente vai colocar no console já já, vou deixar ele de lado aqui um pouquinho. E vamos abrir aqui a embalagem do console. Está aqui bonitão, olha só, vem com uma proteção de EVA e uma proteção plástica aqui na tela também. Olha só como ele é grande, realmente, muito bacana. Ele lembra bastante aí o PS Vita, né? Ele tem um layout bem parecido com o do PS Vita, com os dois analógicos aqui na parte inferior. Essa parte aqui, né, esse anel em volta do analógico se acende. A gente tem um LED colorido aqui, já já vocês vão conferir. Aqui está o direcional, tem um tamanho legal. Ele é pequenininho, mas, olha, ele cabe bem aqui no meu polegar. Então você consegue ter um comando total aqui dele. A mesma coisa aqui, olha, os botões de ação, mais ou menos aqui, olha, do tamanho do meu polegar. Então você consegue atingir tudo facilmente. Aqui na parte superior a gente tem as teclas laterais, né? Aqui o L e o R, então está aqui, olha, o L1 e o L2. Aqui do outro lado o R1 e o R2. Todos eles são com um clique firme, tá? Não tem aquele macio, né? Aquela coisa mais almofadada. Todos eles têm um clique mais seco. Aqui o volume, né? Botão de volume, também com esse clique mais seco. Aqui o botão power e aqui na frente também, né? O próprio direcional, né? O D-pad, também, olha. Dá para ouvir aí o barulhinho, olha. Tipo de clique que a gente tem, mais seco. E aqui também, olha, no botão de ação. Aqui o analógico. Olha só como ele é bem macio. Gostei bastante desses analógicos aqui. E aqui a gente tem os botões start e select. Do outro lado a gente tem o botão de menu do sistema. Tá aqui. Aqui embaixo a gente tem um ledzinho indicador do sistema também, quando ele está ligado. E aqui na parte superior, né? Além dos botões que eu mostrei de volume, né? Os botões laterais aqui e o botão power. A gente tem também aqui uma porta USB tipo C para você conectar gamepads, né? Acessórios para fazer o controle também. Então você pode jogar de dois aqui tranquilamente através dessa porta. E aqui na parte inferior, a gente tem mais uma porta USB tipo C, só que essa aqui é dedicada para carregamento. E aqui está a entrada para o cartão de memória, que eu vou colocar já já. Do lado nós temos a porta P2, né? A porta para fones de ouvido com fio. E aqui tem o botão FN, né? Que eu mostrei para vocês ali no manualzinho. Que é um botão configurável, né? De função que você pode ajustar aí de acordo com o seu uso, né? Para te dar mais praticidade. E aqui temos o microfone também, porque esse console suporta aplicativos, né? Que podem usar o microfone, inclusive o Netplay, né? Aquela jogatina online para você falar com seus amigos. Você pode fazer aqui também. Então bem legal. O design dele é muito agradável. O material, você vê aqui que é um plástico de boa qualidade. Muito bem acabado. Olha só que bacana aqui, ó. Tem até uma entradinha para você colocar uma alça de transporte. Olha só a traseira dele, deixa eu mostrar aqui, ó. Como ela é bonita e super agradável. Você consegue ver aí, ó, como o plástico é de boa qualidade. Tem uma textura muito agradável. Realmente muito bem feito, né? Aqui a gente tem os parafusos de fixação. Aqui o nome do produto, né? O Trimui Smart Pro. Aqui algumas certificações. E a espessura dele é bem bacana. Olha só, ele não é grosso demais. Também não é super pesado. Ele tem um peso super agradável. Certamente não vai cansar aí as suas mãos depois de horas de jogatina. Então realmente o design é muito legal. Uma construção sólida, muito bem feita. E com uma tela super espaçosa, como você está vendo aí. Vou colocar aqui o cartãozinho de memória. Inclusive eu aproveito para mostrar para vocês como fazer isso. Está aqui, ó. O cartãozinho da SanDisk de 128 GB. Esse que a MacDIY mandou. E está aqui, ó. Bem simplesinho. Apertou. Está lá encaixado. Agora a gente já pode ligar. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês aqui o acessório que a MacDIY mandou. Que é essa bolsinha de transporte super bacana. Feita sob medida do Trimui Smart Pro. Está aqui, ó. Bonitinha. Com a marca MacDIY. Que é super personalizada, né? Com esse arretro. Com essa espécie de Game Boy aqui na frente. Muito bonitinho mesmo. Muito simpático. Material de ótima qualidade. Super macio, né? Um soft touch aqui. Bem legal. Ela é rígida também. Então vai proteger o seu console aí. Contra quedas. E o zíper aqui também é super agradável. Super bem construído. Olha só. Aqui é forradinho. Bem macio também. Uma espécie de camurça, né? De veludo. Aqui você tem um elástico para fixar o console. Para ele não escapar. E aqui, ó. Tem um lugarzinho para você colocar, de repente, cartão de memória, cabo de carregamento, né? E outras coisas que você quiser. Então é bem espaçosa e muito bem feita, como vocês estão vendo aí. Então a minha sugestão é que quando você for comprar lá na MacDIY, o seu Trimui Smart Pro, compra o kit completo, né? Com um cartãozinho de 128 GB, que vem muitos jogos. E o software mais recente. E também essa bolsinha aqui, super simpática, que certamente vai agregar ao seu dia a dia. Então tá lá. E agora, vamos ligar o console para conhecer mais detalhes do Trimui Smart Pro. E aí? Tá gostando do vídeo? Então não esquece de deixar aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. E também se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Prontinho, galera. Já voltei com o Trimui Smart Pro ligado. E vamos conferir aqui as nossas primeiras impressões desse console portátil. Começando pelo display. Olha só que belíssimo display. Realmente de alta definição, tecnologia IPS. Então você pode inclinar à vontade que você vai ter visualização super confortável, super clara. Ele tem um brilho super intenso, tá? Eu baixei aqui para a gravação não estourar, mas ele tem bastante brilho. E a definição é essa que vocês estão conferindo aí. E olha só, vou aproximar bastante até o limite do foco aqui da minha câmera. E você vê que ele realmente não tem nenhum pixel aparente. É aquela definição perfeita. Realmente muito acima em termos de qualidade quando comparado aí com outros consoles portáteis chineses. E vocês estão vendo aqui que o sistema é bem legal, né? O CrossMix OS. Esse sistema customizado aqui para o Trimui Smart Pro. Realmente excelente. Você vai passando as abas aqui por cima, né? Usando os botões laterais. Olha aqui, ó. Você vai trocando para aplicativos, Netplay. Tá aqui, ó. Emuladores. Uma seleção aqui dos melhores jogos. Temos aqui também os jogos recentes, né? Jogos e aplicativos recentes. Temos aqui nessa outra aba os favoritos. Então é bem simplesinho de navegar e muito bonito, né? Muito agradável a interface. E olha só como a gente tem aqui uma quantidade absurda de consoles clássicos. Tá lá. Temos o Atari 2600. Temos aqui o Atari 7800. Temos vários computadores clássicos aqui como o Commodore 64. Tem arcade básico, né? Aquele arcade mais antigo. Tem arcade mais avançado. Como por exemplo aqui o CPS 1, CPS 2 e CPS 3. E também Neo Geo. Tem aqui Trimcast. Jogos de Dois. Tem Nintendo DS. Realmente é uma seleção completíssima de consoles clássicos aqui. Para você aproveitar no Trimui. Tem até Game Watch. Que é uma coisa rara de você ver nesses consoles portáteis, né? O Game Watch. Que é aquele minigame da Nintendo, né? Super obscuro. Nem todo mundo conhece. E tem aqui, ó. Olha só. Inclusive com capinha, né? Para você ter uma pré-visualização ali dos jogos. Realmente muito legal essa seleção que veio aqui no cartão de memória de 128 GB que a MacDIY enviou para a gente. Está aqui Game Boy, GBA, GBC, né? O Game Boy Color. Tem Game Gear, SEGA 32X. O Genesis, né? Que é o nosso saudoso Mega Drive aqui do Brasil. Tem Television. Realmente muitos consoles aqui disponíveis. Nintendinho para você aproveitar toda a biblioteca clássica, né? Que a gente tem aí na história dos videogames. Olha só. Tem até jogos de MSX aqui. E eu fiquei bobo que tem jogos aqui super, né? Obscuros. Como por exemplo, Go Values 2. Eu conhecia o Go Values do Master System. Que eu gosto bastante, inclusive. E aqui, ó. No MSX eu descobri que existe um Go Values 2. Está aqui, ó. Go Values. E tem também a versão 2. Eu não estou achando aqui agora. Mas ela existe e está disponível aqui. Então, realmente, uma seleção muito exclusiva de jogos aqui para esse console. E olha só. Continuando aqui na nossa lista, está lá o Neo Geo. O Neo Geo MVS, né? Que é o Arcade. Inclusive, tem jogos de Mami misturados aqui, né? Outro tipo de Arcade. Então, você tem um pouquinho de jogos de Mami aqui no Neo Geo MVS. E tem mais jogos de Mami aqui, ó. Nessa outra seção. Deixa eu chegar aqui para vocês. Logo aqui, ó. Está aqui, ó. Arcade 2003 Plus, né? Que é o Mami 2003 Plus. E olha só. Tem aqueles jogos clássicos como 1941. Tem aqui, ó. Afterburner também, que fez muito sucesso lá nos anos 80. Então, tem realmente uma seleção incrível de jogos aqui para ninguém botar defeito. Mas vamos voltar aqui para o nosso sistema, que eu quero mostrar alguns detalhes importantes aqui para vocês, né? A gente vai passando aqui as abas com os botões laterais, como eu já mostrei. E aqui, ó. A gente tem algumas aplicações. Tem aqui o Moonlight para você jogar online. Tem um Media Player. Tem acesso aqui a cartão de memória e USB, né? Então, você pode colocar aqui arquivos e ler através da porta USB Host, que é essa que fica aqui em cima. Então, você pode, por exemplo, colocar aqui um HD externo, um pendrive, né? Um adaptador aqui para ler arquivos externos. Então, você pode fazer isso aqui através desse navegador de arquivos incorporado. Assim como o Media Player também. Tem um terminal de comando aqui para usuários mais avançados. Tem atualizações OTA, ou seja, atualizações online, né? Diretamente usando o Wi-Fi aqui do dispositivo. Tem aqui customizações do RetroArc, que você pode fazer também. Então, olha só. Tem muita coisa. Inclusive, uma coisa que eu achei super legal, que não é todo console que tem, né? É um gravador de tela. Sim, você pode gravar sua jogatina aqui e depois compartilhar nas redes sociais. Bem legal isso aqui. Tem aqui mais algumas ferramentas e tem aqui o Scraper, né? Que é o baixador de capinha. E se você tiver algum jogo aí sem capinha, você pode usar esse recurso aqui para baixar. Então, realmente um pacote completo de recursos aqui. E eu queria mostrar um detalhe aqui na lista de aplicativos, que é o comando FN, né? O botãozinho FN que eu tinha mostrado para vocês lá no unboxing. Assim, esse botãozinho aqui que é configurável. Olha só como é simples configurá-lo. A gente entra aqui, né? Aperta o botãozinho A e aí você tem aqui as configurações para ele. Eu configurei como desligar os LEDs aqui, né? Dos analógicos. Então, você pode configurar aqui. E eu coloquei também o modo Quiet, que é o modo baixar volume. Então, se você está jogando com o volume mais alto, você liga esse botão e pronto. Ele baixa tudo automaticamente. Não só o volume do jogo, mas também aqui o volume da interface, né? Por exemplo, toda vez que você move aqui, ele faz um bipzinho. E a gente tem aqui também uma música tocando de fundo. E aí, quando a gente aperta aqui o botão, né? A gente muda essa chavinha do FN. Eu vou fazer os dois comandos que eu defini lá na configuração. Vou apagar os LEDs e vou baixar aqui os sons, né? Para a gente ter aqui uma jogatina mais introspectiva, né? Sem atrapalhar ninguém que está por perto. Então, olha só. Viu? Bem simplesinho, ó. Baixou o volume. A música ainda está tocando aqui, né? Essa música de fundo, mas está bem baixinha. E o mesmo acontece se você estiver dentro de um jogo. A música do jogo vai baixar também e os LEDs aqui vão ser apagados. Então, isso aqui é ideal, por exemplo, se você está jogando aí no final da noite, na sua cama, né? Não quer atrapalhar seu parceiro ou parceira. Você coloca esse modo aqui, bem simplesinho de ativar com esse botão FN. A gente tem mais coisas aqui. Vou mostrar para vocês aqui também, ó. Nessa aba de settings, a gente tem as configurações de tela. Aqui, ó. Display. Você regula o brilho. Como eu disse, olha só. Eu baixei o brilho aqui para 6. Eu não estou nem perto do máximo. E ainda assim, a gente está com um bom brilho aqui. Se você chegar no 10, o brilho é super intenso. Então, realmente é uma tela com brilho muito bom o suficiente para você ter uma visualização confortável até debaixo do sol. Então, realmente me surpreendeu a qualidade dessa tela aqui do Trimui Smart Pro. Aqui você pode também ligar e desligar o LED com essa chave. Então, você tem essas duas opções. Pode fazer aqui pelo botão como eu mostrei, o botão FN e também aqui pelas configurações. E tem outras configurações aqui mais avançadas, como por exemplo, saturação do display, o contraste. Então, realmente é bem legal, bem completinho as configurações aqui desse sistema CrossMix OS. Tem aqui o volume, que também permite você controlar a intensidade da vibração. Sim, esse console tem motor de vibração. E aqui estão os controles de volume, o volume geral e o volume da música de fundo, que inclusive você pode desativar. Voltando aqui, a gente tem Wi-Fi, bem simples também de configurar. Você pode usar também como repetidor o console. Então, você pode fazer aqui um hotspot. Aqui a gente tem as configurações de Bluetooth, para você colocar aí um Gamepad Bluetooth ou então um fone de ouvido Bluetooth. Funciona sem problema nenhum. E aqui embaixo a gente tem os temas. Olha só. Tem vários temas pré-instalados aqui. Eu estou usando o padrão, o Default, que é o tema que já veio aqui com o CrossMix OS. Mas tem vários outros aqui para você experimentar, né? Alguns aqui com o tema de Pokémon, tema de Fallout, tema de PSP. Então, tem várias opções aqui para você escolher e personalizar aí o seu console. E tem mais coisas aqui. Vou mostrar para vocês, voltando aqui, saindo da tela de configurações. Aqui na tela de emuladores, vou mostrar para vocês como a gente faz para adicionar um favorito. É bem simples. Vou chegar aqui em um console qualquer, vou escolher aqui, por exemplo, o Nintendo DS. A gente aperta aqui, escolhe um jogo e aqui a gente vai apertar o botão Menu. Esse botãozinho aqui, deixa eu mostrar para vocês mais pertinho. Botãozinho Menu, sempre que você quiser adicionar um favorito. Então, você está no jogo aqui, apertou o Menu e aí você vai ter a opção aqui, Add Favorites. Só isso. Só apertar o A aqui e pronto. Ele já vai adicionar, vai colocar uma estrelinha aqui do lado para você saber que ele já está na lista de favoritos. E aí, se você quiser ir na lista de favoritos, é só voltar aqui na navegação por aba, passar aqui até chegar em Favoritos. Está aqui, exatamente Favoritos. E aqui estão os jogos que eu já coloquei. Aliás, já já a gente vai conferir esses jogos aqui para uma demonstração, para você conferir como é o desempenho do Trimui Smart Pro em cada console. Mas antes, tem mais uma coisinha que eu queria mostrar para vocês, que é a busca, que também fica naquele item ali de menu, no botãozinho Menu. Então, por exemplo, se a gente está aqui nos emuladores, vamos voltar aqui para os emuladores. Está aqui, vou escolher aqui o CPS3, um Arcade. A gente entra aqui. E aí, a mesma coisa, além de você ter o comando de favoritos, você também tem a busca aqui no botãozinho de menu. Então, você aperta aqui e aí você vai aqui em Search, para procurar. Inclusive, isso aqui tem lá no sistema a configuração em português. Se você preferir, você pode colocar a língua portuguesa aqui lá nas configurações do sistema, sem problema nenhum. Aí é só apertar o A e pronto, fazer sua busca aqui dentro dessa pasta específica. Não é uma busca generalizada. Aqui você vai buscar dentro desse sistema. Então, se eu estou aqui no CPS, vou buscar aqui dentro dos jogos de CPS o que eu quero. Então, por exemplo, vou botar aqui o S de Street Fighter. Vamos ver se tem algum Street Fighter aqui. Tem vários. Já encontrou. Aí é só você passar o cursor para cá e acionar o jogo. E também você pode adicionar como favorito diretamente aqui da busca. É só apertar aqui o menu e pronto. É de favorito. Bem simplesinho. Bom, agora que a gente já conferiu essas etapas aqui de configuração, de navegação básica, vamos mostrar aqui uma seleção de jogos que eu testei para vocês conferirem como é o desempenho do Trimui Smart Pro. Então, está lá a minha seleção de jogos para essa demonstração aqui na aba favoritos. Os jogos que eu separei para a gente conferir. E vamos começar pelos jogos 3D, os jogos mais sofisticados, para vocês verem como fica o hardware desse dispositivo em termos de desempenho com esses jogos um pouquinho mais pesados. Então, vamos começar aqui pelo PSP, rodando God of War Chain of Olympus. Eu já testei aqui previamente, gostei bastante do resultado. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui como a gente carrega um save game. Eu já deixei aqui um save game na agulha para mostrar para vocês. O jogo vai carregar normalmente. Aí a gente aperta aqui o menu. E aqui a gente tem o save state e load state. Está aqui nessa parte de cima aqui. Esse é o slot que eu usei para salvar. Mas, claro, eu não quero salvar. Agora eu quero carregar. Então, eu vou no load. Então, é só apertar aqui o load. Ele vai carregar o jogo exatamente no ponto onde eu parei. Então, está lá. God of War Chains of Olympus. E eu gostei bastante do desempenho. Vou mostrar aqui para vocês como realmente a fluidez está bem bacana. O jogo está rodando aqui em um FPS super satisfatório. Olha só. O personagem se movimentando com uma animação muito fluida. Vamos seguir aqui para a ação. Ele pede para apertar aqui repetidamente. Olha só como a animação está legal. O som também é espetacular. Isso é uma coisa que eu destaco aqui no Trimui Smart Pro. Esse som frontal estéreo é bem legal. Ajuda bastante na imersão. Esse jogo é sensacional. Eu estou meio perdido aqui porque faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Eu joguei lá no PSP originalmente. Isso já faz alguns anos. Então, eu não me lembro exatamente como derrotar esse inimigo aqui. Mas olha só que legal, né? Tudo rodando muito bem aqui no Trimui Smart Pro. Sem engasgos, sem travamentos. Uma fluidez muito legal. Todas as animações sendo apresentadas de acordo com o game original. Então, você não perde nada em relação ao PSP original. Bom, vocês estão vendo, né? Eu estou perdido. Isso aqui foi só para demonstrar para vocês como o jogo está rodando bem. Então, eu vou encerrar por aqui essa demonstração para a gente ir para o nosso próximo título. Então, a gente sai aqui, ó. Exit to menu. A gente tem esse menu completo aqui que é do PSPP, né? Que roda no Android. Está aqui. Bem parecido aqui com a interface que a gente tem nos celulares Android. Então, quem já conhece do Android não vai ter dificuldade em usar esse emulador. E agora vamos para o Wipeout XL, outro jogo também 3D, agora do PlayStation 1, né? Do PSX. Então, vamos carregar aqui. Está aí o Wipeout XL carregando. Olha só como foi rapidinho o carregamento. Essa é uma das grandes vantagens desse tipo de console, né? Você não tem aquele tempo de carregamento do videogame original, né? Que era por CD. Aqui tudo é carregado instantaneamente por conta dessa memória, né? De acesso rápido que a gente tem aqui. Então, vamos começar. Está aí carregando. Acho que agora eu já posso aumentar novamente o volume. E vamos conferir como fica esse título aí no Tribune. Agora já dá para aumentar o volume. Olha só. Fluidez total aqui. O jogo rodando muito bem. E essa tela aqui é simplesmente espetacular, né? Além dela ser grandona, com essas 5 polegadas, a resolução dela é incrível. Os jogos ficam muito definidos. Jogos que, inclusive, não tinham essa definição toda na época, né? No original. Como esse aqui, né? Que era bem encerrilhado, bem quadriculado aqui. São apresentados até com uma qualidade superior. A que você poderia conferir no videogame original. Então, realmente uma experiência sensacional aqui. Rodar esses títulos clássicos. E, ó, já estourei. Não consegui jogar muito bem. Fazia muito tempo que eu não jogava um Wipeout. Mas está aí. Vocês viram? Rodou muito bem aqui esse título. Então, agora vamos para o nosso próximo game dessa apresentação. Então, está lá. Saindo aqui do PSX. Voltamos aqui para a nossa seleção de favoritos. E para terminar aqui essa parte de jogos 3D, eu separei aqui, ó, um jogo do Dreamcast e também um jogo do Nintendo 64. Vamos começar pelo Dreamcast. É um pouco mais pesado, afinal, é um sistema de 128 bits. Mas vocês vão ver que o videogame aqui, né? Esse console não tem dificuldade nenhuma de rodar. Eu tinha até rodado aqui uma partida. Você está vendo que ele tem esse recurso de autosave. Então, foi só eu recarregar o jogo. Ele já voltou do ponto onde eu parei. Nem precisei acionar a save. Então, aqui no Trimor Smart Pro, você tem o autosave ativado. Você pode desativar se você quiser. Mas ele já vem ativado por padrão aqui no CrossMix OS. E olha só como roda bem esse título. Definição excelente. Inclusive, até melhor do que na época que a gente usava TV de tubo, né? Para jogar Dreamcast. Olha só. Então, realmente, a desenvolvedora desse sistema aqui, dessa customização para o Trimui Smart Pro, está de parabéns. Porque, realmente, o sistema está redondinho. Está muito prático de usar. Com esses recursos aí de otimização, né? De você ter autosave. De você ter esses controles super práticos, né? Para carregar o jogo. Para salvar em favoritos. Para ativar aqui o LED, desativar. Inclusive, existe um modo desempenho aqui, né? Se você precisar. Eu não precisei usar o modo desempenho. Mas ele tem aqui, você pode acionar também aqui pelo botão FN. Então, se você quiser, você pode configurar o FN para ativar o modo desempenho. E aí, você vai ter mais potência de hardware liberada aqui para o Trimui Smart Pro. Então, se você tem jogos mais pesados que você quer testar, você pode usar esse recurso também. Mas eu, como eu disse, não precisei. Tudo está rodando muito bem aqui. Esse jogo aqui está rodando em 60 FPS com tranquilidade. fluidez total. E é isso. Agora vamos para o Nintendo 64. Vamos fechar aqui o Dreamcast. Você vê que é tudo muito rápido de fazer aqui nesse console. Inclusive, ele vai salvar aqui o ponto, como eu disse, no autosave. Então, quando eu voltar, vou continuar aqui de onde eu parei. E vamos aqui para o Mario 64 do Nintendo 64. Olha só, bem legal. E vocês repararam, né? Todos os consoles mais clássicos que tem a tela no formato 4x3, né? Que não ocupa aqui toda a tela do Trimui Smart Pro. Eles têm aqui essa moldurinha personalizada, né? Com o design do videogame. Então, isso aqui dá um ar muito legal, né? Muito retrô para a sua jogatina. Todos os sistemas têm isso, tá? O único que não tem é o PSP, porque ele tem já a proporção aqui 16x9, né? Então, ele ocupa toda a tela, então ele não precisa desse recurso. Mas os games mais antigos, né? Os jogos mais clássicos, todos vão ter esse acabamento aqui, que fica realmente um charme. E olha só como roda aqui. Mario 64. Sem problema nenhum. Uma definição altíssima. Olha só o nível de detalhe que a gente tem aqui. Movimentação de câmera, né? Fluidez da animação. A velocidade, né? Está excelente. Então, você não tem problema nenhum para jogar esses clássicos aqui no seu console Trimui Smart Pro. Olha aí. Tudo funcionando muito bem. Todas as telas, né? Tudo carregando sem problema, sem dificuldade. O som também com excelente qualidade, né? O som desse cenário aqui tem um eco. E por conta desse alto-falante estéreo aqui, eu estou ouvindo o eco bem legal. Uma boa qualidade. Então, realmente, o console é excepcional. Para mim, é uma compra certa. Para você que está buscando essa nostalgia gamer aqui. Para levar por aí, né? Porque, além de tudo, né? Ele é super portátil e tem uma bateria gigante, cara. Eu já estou aqui um tempão jogando, testando. E ele ainda não chegou nem na metade da bateria. Veio com 100%. Estou jogando já um tempão aqui. Já joguei vários consoles, vários títulos. E nada da bateria acabar. Então, realmente, é uma bateria enorme. Que é suficiente, né? Para você ter essa tela aí de alta qualidade, com esse brilho super intenso, por muitas horas. Realmente excepcional. Bom, vou fechar aqui esse jogo. Para a gente conferir aqui os últimos títulos do nosso teste. E agora eu vou mostrar para vocês outro detalhe importante, né? Eu tinha mostrado para vocês aqui a questão da moldura. Para os consoles mais clássicos. Mas tem mais um efeito aqui que eu gostei bastante. E que foi aqui no Nintendinho, né? No NES. Eu joguei esse jogo aqui, o Tiny Toon Adventures. Vou mostrar para vocês. E aí, a primeira impressão que eu tive foi excelente. Porque o console já é carregado com o efeito de TV de tubo antiga. Olha só. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. No cantinho da tela, tá vendo? Que tem esse arredondado aqui. E você tem também aquele recurso de scanlines ativado. Então, a aparência do jogo fica exatamente como era na TV de tubo antiga. Esse jogo aqui é sensacional. Gosto muito. É um dos jogos que eu mais joguei no Nintendinho. Ele tem uns efeitos sonoros muito divertidos, né? E esse alto-falante aqui ajuda bastante na imersão. E para encerrar essa demonstração, agora eu vou mostrar para vocês dois jogos de arcade que estão entre os meus favoritos. Está aqui o Toki, que é da era Mami, e o The King of Dragons, que é da era CPS-1. Vamos começar aqui pelo Toki, que é um jogo bem inusitado e um pouquinho obscuro, né? Não é todo mundo que jogou esse game nos arcades, né? Só a galera das antigas é que deve lembrar. Então, vou começar aqui. Está lá. É um homem das cavernas, que é transformado em macaco por um mago ali da aldeia. Está lá, ó. E ele tem que resgatar a princesa, né? Aquele tema clássico de jogos dos anos 80. Está aqui, eu vou colocar a ficha, né? Afinal, é um arcade. Então, você tem que colocar aqui ficha pelo botão Select. E agora, Start. Então, está lá. Ele mostra um mapinha. E vamos começar. Eu simplesmente adoro os efeitos sonoros desse jogo. Vou até aumentar aqui um pouquinho para vocês ouvirem, ó. E nesse alto-falante estéreo frontal, realmente, ficam ótimos. Uma coisa que eu vou aproveitar para contar agora para vocês, né? Uma impressão que eu tive aqui jogando já há bastante tempo, né? Mais de oito horas aqui testando esse console. A minha primeira impressão do D-pad aqui, né? Do direcional, não foi muito boa. Mas depois jogando, eu gostei. Gostei muito. Ele é bem preciso, bem rápido na resposta. Como eu disse lá no unboxing, né? Inicialmente, eu achei que esse clique seco dele, né? E não macio, seria um problema. A princípio, eu não gostei muito. Mas agora, depois de jogar bastante, eu vi que... Realmente, é um D-pad excelente. Roda muito bem aqui o jogo. Tem um tempo de resposta excepcional. Então, realmente, eu acho que vocês vão gostar. Galera que já tem o TRIMUI Smart Pro, pode deixar aí nos comentários, né? Suas impressões também, para compartilhar com a galera. Estou aqui dando as minhas impressões, mas você pode dar também aí nos comentários. Para que a galera saiba exatamente o que esperar desse console. E, finalmente, está aí o The King of Dragons. Esse jogo super estiloso da Capcom para os arcades, né? Para os fliperamas. Esse aqui eu tenho certeza que muita gente jogou, porque foi sucesso aqui no Brasil. Jogaço. Se não me engano, era um arcade que dava para você jogar de três, né? Inclusive, por isso que ele tem aqui esses três slots aparecendo na parte inferior da tela. Então, dava para jogar três pessoas ao mesmo tempo aqui na porradaria. Era muito divertido. Tinha esse sistema aqui de levels também, né? Para você evoluir o seu personagem. E, claro, era, como a maioria dos jogos dessa época, um verdadeiro comedor de ficha, né? Porque é um jogo bem difícil, bem desafiador. Mas com um estilo gráfico todo próprio, né? Bem marcante dessa geração. É muito legal, né? Muita nostalgia jogar esse título aqui no Trimui Smart Pro. Vou só mostrar mais um pouquinho para vocês antes da gente encerrar. Olha só a magia. E, mais uma vez, né? O desempenho do hardware é excepcional. Essa tela super ampla, super confortável de visualizar. Esse controle que, como eu disse, inicialmente, né? Eu fiquei com o pé atrás, mas depois eu gostei. Um controle muito bom direcional para você jogar os jogos mais antigos. Então, realmente, nota 10 esse console portátil aqui, o Trimui Smart Pro. Essa coisinha aqui de pegar os itens, né? Lembra bastante o Golden Axe. Tem algo bem parecido. Não sei quem se inspirou em quem, quem veio primeiro. Mas está aí. Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, não esquece do joinha para fortalecer o nosso trabalho. E também, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.